e puxar as restrições em forças que não estão aptas a entrar na Sukkah e receber a luz da fachada. E mesmo que as paredes sejam opostas à Sukkah, e de qualquer forma eles causam uma expansão da luz para a fachada, sem a qual não poderia haver uma partição entre as forças que não estão aptas, adequadas, então seria impossível para a luz da Sukkah descer abaixo o Rav. Isso não está muito claro porque a estrutura da Sukkah, a estrutura do Parque Suf, nós ainda temos que arranjar algumas coisas, elas não realmente não se arranjam, porque sabemos um pouquinho disso e um pouco daquilo, então vamos ler de novo. O que diz respeito ao oposto da Sukkah, que a Sukkah é a expansão e as paredes são restrição, o que significa colocar uma restrição nas forças que não são aptas para entrar na Sukkah e receber a iluminação da fachada. E mesmo que a questão das paredes sejam opostas à Sukkah, em qualquer caso eles causam com que a expansão da luz da fachada, sem a qual não poderia haver uma barreira nas forças que não são aptas, então não seria possível para a luz da Sukkah de se expandir abaixo. O Rav, certo Zika? Interessante, né? Especificamente, ele diz, mesmo que a questão do que bloqueia a luz é o que causa a expansão da luz, o Rav, porque isso é uma restrição e a expansão. Através da fachada eu deixo a luz de Hassadim e até a luz de Gokumar aparecer na Sukkah. Essa é a questão da restrição. E tal restrição que me permite existir. E as paredes são uma restrição que não causa um desenvolvimento, mas ele conserva. Dessas quatro paredes, que estão três, tem muitas coisas muito interessantes na construção da Sukkah. Sendo que na construção do Parti Suf temos uma metade, um quarto. Então, pelas paredes criamos restrições, como nas quatro fases. Então, por que ele diz que é só uma separação? Claro, porque tem tais desejos que eu não posso adequar, eu não posso controlá-los. De todo mundo, eu faço algumas limitações, todos os meus desejos, meus pensamentos, minhas intenções, tudo que eu tenho no meu mundo, eu separo, eu coloco algo de lado e eu faço um Parti Suf espiritual daquilo. Não faço no trabalho, em casa, com todos os tipos de coisas, eu faço de uma forma especial. Eu tenho uma dezena e eu construo pela minha dezena uma Sukkah, certo? Eu quero te perguntar, o que quer dizer sair da morada permanente e sentar numa temporária? O que ele está dizendo para eu sair de uma casa permanente e sentar numa temporária? O Rav, por que o seu apartamento permanente é o seu ego, desejo de receber, grande? E agora você precisa começar uma nova vida, com uma importância que é o oposto do que era antes. De apenas uma semana, tente. Alguém mais? Ok, para o Hamid.